E aí galera, eu sou o João. E eu sou a Fernanda. E o vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo diferente. Hoje não estamos muito bem produzidos, não estamos em nenhuma cidade turística, né Fernanda? E eu estava aqui outro dia pensando que antigamente a gente tinha aquelas lojinhas de 1,99 no Brasil. E a gente comprava muita e muita coisa. E eu pensei, o que será que a gente consegue comprar com 2 euros na Itália? Mas a gente quer ser um pouco mais ousados. O que será que a gente consegue comprar com 1 euro aqui no mercado? Como a gente está indo no mercado agora, porque no Brasil não se compra nada com 1 real no mercado. Em lugar nenhum na verdade, não só no mercado. Então vamos ver o que a gente consegue comprar com 1 euro aqui no mercado. Né Fernanda? É isso aí, não se esquece já, aproveita que estão aqui assistindo a gente, dá um like, curte esse vídeo e se inscreva que é muito importante pra gente, não esquece. É isso aí, então bora pro vídeo. Vamos lá. E o mercado que a gente escolheu pra fazer esse videozinho de produtos por 1 euro é o mercado da Rede Pene, que é um dos mais baratos. Lembrando que a gente está aqui na região da Toscana. Então vamos à caça de algum produto de 1 euro, vamos ver se a gente acha. Vamos começar, pessoal, aqui a gente achou essas saladas. Aqui tem bastante disso, de saladas, elas já vêm lavadas e já vêm ensacadas. No Brasil também tem, mas no Brasil isso é muito caro. E aqui a gente achou por 69 centavos. Essa saladinha aqui, que é espinafre, tem aqui que é uma mistura de alface, repolho. Então, esse aqui também está 69 centavos. Temos esse aqui, olha esse pacotão aqui, 350 gramas, 99 centavos. Então aqui já achamos alguma coisa por menos de 1 euro. Essa saladinha, 99 centavos. E essas saladas aqui embaixo também, 69 centavos. Aqui temos essas variedades de iogurte, está custando 75 centavos. Dessa marca aqui, sabor de cassina, que é uma marca bem boa. A gente compra bastante queijo dessa marca e é ótima. Tem uma variedade imensa, tem até de 69 centavos. Tudo pote de 500 gramas. Também tem uns potinhos menores aqui, da mesma marca, custa 23 centavos. Ou seja, com menos de 1 euro, dá para comprar 4 potinhos desse. E também tem os iogurte grego. Desse aqui, está saindo 89 centavos. Baratinho, né? Sabe aqueles iogurte que tem lá no Brasil, que eles vêm com um cerealzinho, que a gente parte aqui e joga aqui dentro? Então, aqui também tem, que custa 55 centavos. Todos esses aqui, olha. Então, achei essas duas variedades aqui, olha, de café e da Nestlé, meu povo. Sai 99 centavos a lata deste cafezinho aqui. Fechamos aqui este molho de tomate, de 680 gramas. Ele está 99 centavos. Tem esta marca aí também, que é de 400 por 99 centavos. Também tem este molho pesto, que no Brasil é caríssimo, né? E aqui, olha, 190 gramas, 79 centavos. Menos de 1 euro. Massa, macarrãozinho, de ótima qualidade. 500 gramas, 59 centavos. De grano duro. Grano duro. Tem este também. Olha. Grano duro, também 59 centavos. Ó, o espaguete desta mesma marca, também está custando 59 centavos. 500 gramas de espaguete. Esta mesma marca integral, por 79 centavos. Tem o pene, tem o fuzile. Tudo de 500 gramas, por 79 centavos. O que a Fernandinha já colocou ali no carrinho, né, Fernanda? Olha, ó, leite integral. Está custando 75 centavos. Este leite aqui. Um litro de leite. Aqui, ó, é um leite condensado, mas não é bem esse leite condensado nosso aí do Brasil. Mas é uma imitação, vamos dizer assim. Está saindo 75 centavos. E aqui, ó, um molhinho bechamel. Ou seria um molho branco. Ó, 500 ml. 95 centavos. Vamos levar um. A Fernanda deve inventar alguma coisa para nós comer. Né, Fernanda? Vinagre de maçã, 89 centavos, 500 ml. Aqui tem os vinagres brancos. Aqui está 65 centavos. Ó, vamos levar esse ketchup, que é ótimo, que é do mercado, da marca do mercado. Ele está 99 centavos e é 500 ml de ketchup. Esse vidrinho aqui, ó, de mostarda, vem num recipiente de vidro, que é da marca do mercado. 250 ml, 55 centavos. As sardinhas. Essa aqui está custando 78 centavos. Tem essa aqui também. Ó, essa aqui está um pouquinho mais cara, está 99 centavos. Mas mesmo assim, entra no nosso preço de menos de um euro. Olha, e aqui tem bastante desses feijões enlatados, ó. Esse é o feijão vermelho. Ele está saindo 49 centavos. Mas temos esse branquinho aqui, que eles falam que é o carioquinha. Está 39 centavos. Vamos ver outro. Aqui, ó. Essa latona De feijão varje. Está 95 centavos. É 440 gramas. A gente tem esses pães, ó, aqui, ó. Duas baguetes. Eles são pré-assados. A gente só coloca no forno e bota a dourar. É questão de 5, 10 minutinhos e está pronto. E são bem gostosos. Está custando 69 centavos. Tanto esse pacotinho para as duas baguetes. Quanto esse pacotinho que vem em 6 pãezinhos. Que é o nosso pão d'água que a gente tanto compra aí. 69 centavos. Esse pão aqui, ó, integral. Da marca do mercado também. 400 gramas. Está saindo 79 centavos. Os pedrinhos de tempero também, que a gente compra muito lá no Brasil, ó. É tudo da marca do mercado, tá? Está saindo tudo. É. Sim, a grande maioria. Tem só isso aqui que é maior, que é 2,40. Mas o restante, ó. Tudo 89 centavos. Os pedrinhos de tempero. E é aquele vidro de vidro, né? De vidro, é. Não é aquele de plástico. Não é de plástico, não. Está tudo 89 centavos. Esse pacotinho aqui, com esses mini bolinhos. Vem 6 mini bolinhos, daqueles de rolinho. Está custando 89 centavos. É uma delícia, tá? Latinha de... Daquela raçãozinha para cachorro. 45 centavos. Que é parecida com aquela pedigree. Tem essa aqui, essa marca aqui. Pro Dog. Está 59. Ó, tem essas aqui, ó. Que é uns potinhos, ó. Uns potinhos assim, ó. Ó, isso aqui está 75 centavos. E é um spot grande, tá? Um spot bem grande mesmo. O que vocês estão achando? Está barato? Está caro? Comente aí no vídeo para a gente saber. Aqui também tem, ó. Essas... Rações aqui de gato, ó. Ó, 45 centavos. Tem esses potinhos também, ó. Esse está 29 centavos. Tem essa outra marca aqui. Esse aqui está 45. Tem bastante daqueles chás que tem no Brasil, que é do chá mate. Aqui, ó. Tem essas marcas aqui. Está saindo 69 centavos. 79 centavos. É um litro e meio de chá. Tem essas outras marcas aqui embaixo, ó. Também, ó. 79 centavos. Essa aqui é a mais carinha. Está com desconto hoje. Deve ser uma marca melhor, né? Acredito eu. Está 99 centavos. Lata de coca. Daquela lata grande. Está 85 centavos. Tem aqui também da Fanta. Tudo lata grande. Sabe aquela lata grande tipo Monster? Ó, 500 ml. Também, 85 centavos. Aqui a gente... Ah, aqui também tem Sprite. Ó, a Sprite também está 85 centavos. Ó, uma lata grandona. A Pepsi, ó. Que é uma lata um pouquinho menor. Aí não é. 330 ml. 39 centavos. Ó. E tem também cerveja. Tudo lata grande, ó. Essa está 39 centavos. Bem boa, tá? Já comprei. Essa aqui, que é uma cerveja misturada com laranja. Tá 59 centavos. Isso. Tem essa, a Spaten. A Spaten está... Deixa eu ver. 99 centavos. Vamos ver outra aqui. Essa de baixo aqui, ó. Kralen Brow. Lá está grande também. Está 46 centavos. Essa de baixo aqui. Ó. Água mineral. Da... Da marca do mercado, tá? Essa aqui é frisante. É com gás. É um litro e meio. Está 21 centavos cada litro. Então aí, com um euro, dá para comprar pelo menos quatro litros desse. Galera, o vídeo foi bem rápido. Chegamos já com o mercado praticamente fechando. Então, espero que vocês assistam ele todo, porque vai ser bem rapidinho. Mas achamos bastante coisa, né, Fernanda? Achamos. É a nossa compra também. A gente comprou muita coisa. Foi muito pouco, na verdade. Acho que comprou três sacolas. Três sacolas e mais o carrinho. Por quantos? 66. 66 euros. Então, se vocês gostaram do vídeo, já dá o seu joinha aí. Curte, compartilha. E se inscreve no canal, que é muito importante. Se inscreve, que é o mais importante, né, Fernanda? A gente quer bater essa meta de mil inscritos até final de 22. E se gostou do vídeo, compartilha com os amigos. Compartilha com quem vocês quiserem, que gostam de ver preços em outros lugares. E a gente vai ficar bem contente. Deixa aí nos comentários para a gente se acharam barato, acharam caro. Se vocês encontram alguma coisa hoje no Brasil, dependendo da época que você vai estar vendo esse vídeo, por um real. Mas se gostaram, então deixe seu joinha. E até o próximo vídeo, né, Fernanda? Até. Vai ter bastante desse tipo. Tchau, tchau.